Foi muito divertido participar do ensino da URI, bastante conteúdo, a gente se puxou bastante porque é uma escola que existe do aluno, mas isso é muito bom porque a gente aprende a estudar do jeito certo, a gente aprende a conviver com mais pessoas porque aqui é um ambiente muito agradável de se estar e foi muito importante toda a minha formação porque eu aprendi muito, eu aprendi a estudar melhor porque na graduação é totalmente diferente o nosso estudo, então a gente sai da URI com um método diferente de estudo, a gente aprende a estudar melhor, muito mais fácil de entender, de aprender o conteúdo porque os professores são muito bons, então a gente aprende bastante, eles ensinam bem certo como que estuda, os métodos, o inglês é muito importante aqui, acho muito importante porque na graduação é de fundamental importância, o inglês para a gente poder ler artigos, em todas as graduações tenho certeza que é bastante importante e aqui o inglês é bem forte, eu vi que até que mudou o método, achei incrível que é muito interessante o inglês que está aqui agora porque vai exigir bastante do aluno, isso é bastante importante. Na minha área que é odontologia, eu me interessei bastante de biologia, química, tem matemática na odontologia, inglês bastante, português, a gente tem que saber escrever bem, a gente vai receitar medicamentos, a gente tem que saber escrever, a gente tem que saber fazer fórmulas de três, bastante química e acho bem legal porque a gente traz uma bagagem de conhecimento que a gente reaproveita na graduação, a gente não precisa aprender de novo, a gente sabe bastante coisa, então a gente até às vezes ajuda o pessoal porque a gente tem uma gama de conhecimento bastante importante aqui da URI. Porque é uma fase de indecisões, eu por exemplo não sabia ainda o que eu queria, então a gente busca bastante profissionais, acerca sobre as profissões, tanto que eu estou aqui e vou falar sobre a odontologia para esclarecer dúvidas deles que talvez eles não saibam, que esclareça sobre o que a gente aprende no curso, se é isso que eles querem mesmo e porque eles têm um calmo, porque essa dúvida é recorrente, não tem, então é bom fazer a orientação profissional, que eu acho bem importante, para esclarecer sobre se será que é isso que eu quero, então ver áreas que tu gosta, biologia, eu gosto de biologia, eu gosto de matemática e tentar relacionar no curso, porque é o que bastante foca. Obrigada, né?